Pessoal, tudo bem? Eu sou Israel aqui da Assistência Técnica de Santo André, São Paulo E referente ao curso que eu fiz do professor William Celulares Vem me ajudando muito no dia a dia, tanto na minha bancada Como no conhecimento pra mim, passando para os meus clientes, ajudando eles Nas dificuldades que eles tem no dia a dia Muitos deles esquecem a senha do Google, acabam esquecendo, vem até nós Nós fazemos o desbloqueio e eles saem daqui felizes e contentes E outros aparelhos que corrompem o sistema, precisando fazer um software E é através do curso que eu adquiri um pouco de conhecimento com o professor William Celulares Com o suporte total dele, eu vim conseguindo trabalhar em cima desses aparelhos e tendo êxitos Está aqui a prova Mais um concluído, graças a Deus A minha bancada não falta serviço, hardware Mas pra você ver no meu sistema Já estou trabalhando com a restauração do iPad E sem esse curso Se eu não tivesse feito esse curso, eu não teria nenhum pouco de conhecimento No que hoje eu estou pondo em prática Agradeço muito ao William Celulares A equipe dele, está de parabéns Manda um abraço aqui do pessoal todo dia de Santo André, São Paulo Pra vocês que vão assistir esse vídeo Muito obrigado 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 Obrigado